Tem alguma pergunta relacionada à Cork? Sim. Depois de tudo organizado, qual é a melhor parte da cidade para morar? Centro, filhote. Centro, filhote. Não tem outra possibilidade. São 2 e 10 de ônibus. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Não escordo, por isso. Sério? Se você for trabalhar no aeroporto, se você for trabalhar num lugar mais afastado, você tem que morar perto do seu trabalho. Porque senão você mora no centro e vai gastar a mesma quantidade de ônibus. Então é tudo relativo. O lugar onde você vai morar aqui em Cork vai depender muito de onde você precisa ir. Se você só precisa ir para a escola, mora perto da sua escola, mora perto do centro. Vai ter lugar de sair, você vai poder ir para a pub, voltar para casa andando. Vai ser ótimo. Agora, se você trabalha longe, você vai ter que morar perto do seu trabalho. E aqui tem as towns, os bairros mais afastados, que são ótimos para morar. Você consegue aluguel num preço super pagável, casas muito boas, mas tudo depende de onde você precisa ir. Então, por enquanto, você vai estar chegando agora. Vai ficar... não tem emprego. Vai ficar por conta da escola, vem para o centro. É a melhor opção. Depois aí você vai se adaptando. Seria legal falar sobre a dificuldade de acomodação aqui em Cork. Alguém enfrentou isso? Pode falar. Eu tenho uma pergunta do Cadu aqui. Se conseguir moradia é difícil. A gente morou em Tchoyli. As casas lá eram muito fáceis, porque não tinha tanta demanda. Não tinha tanta demanda em questão de escola e tudo. Mas quando a gente veio aqui para a Cork, foi difícil a gente arranjar acomodação, porque a gente veio para ficar e a gente não queria dividir casa com ninguém. A gente já tinha bastante coisa. A gente já tinha bastante coisa. A gente tinha roupa, a gente tinha mala, um monte de coisa. Então, assim, não foi tão fácil arranjar acomodação, porque, pelo que eu já entendi aqui, o governo não quer construir nada. Ele quer que a cidade continue na infraestrutura dela do mesmo jeito. Isso é verdade. E todas as partes que a gente vê aqui da cidade, que às vezes está mexendo com algum tipo de construção, alguma coisa, está tudo alinhado no banco. Então, ou seja, o banco compra aquele imóvel e espera uma demanda maior para poder vender ou alugar. Então, assim, a acomodação é difícil, mas não é impossível. Geralmente, aqui na parte do centro, encontra-se a acomodação, só que é uma acomodação mais cara. No meu caso, como a gente conseguiu alugar uma casa um pouquinho mais afastada do centro, para mim foi bom, porque eu cheguei aqui meio gordinho, então agora eu já estou perdendo barrilho, eu estou perdendo meus quilinhos. E para mim está sendo ótimo, porque antigamente eu demorava quase uma hora para chegar na escola, hoje eu chego em meia hora de boa, assim, tranquilo. Mas para dividir quarto, igual a que a maioria dos intercambistas vem, não é difícil, só tem que ficar muito atento à questão da época do ano que vai chegar, porque o semestre escolar aqui começa em setembro, o ano escolar aqui começa em setembro. Então, realmente, julho, agosto e setembro é a pior época para você conseguir acomodação. Você vai conseguir? Vai. Mas você vai pagar muito caro, você não vai, às vezes, conseguir no lugar que você procura. Ou você consegue tempo horário, né? Ou você consegue tempo horário. Mas fora dessa época, é super fácil. Não é tão difícil, você sempre vê, a pessoa fala, não, eu estou saindo, estou passando vaga, estou passando quarto. Isso você vê direto. Eu achei em abril e não tive problema nenhum. Eu achei em abril e eu moro... Como que é a casa que você mora? Então, tirando a casa em si, o meu quarto é ótimo. A casa é péssima, o quarto é ótimo. A casa é velha, são três andares, são sete pessoas na casa, só estudante, então é sujo, mas o meu quarto é limpinho, enorme, tem um monte de armário para minhas roupas. Foi isso que eu prezei. E tem um chuveiro para mim. Então, é, eu pensei nisso. E eu estou a dois quilômetros do centro. Então, eu estou do lado da OCC, do lado da bike, da Coca Biking, porque realmente nos salva. Você usa? Só isso, só isso. Dez milhão por ano. Isso, só isso. E assim, de 20 minutos que eu vinha para o centro, agora eu gasto sete, oito no máximo. Então, meu, só que quem mora um pouquinho mais afastado já não tem a bike da Coca. Então, já tem que comprar a sua própria bike. Então, eu acredito... Não, não é caro, mas eu acho que algumas facilidades. Mas eu cheguei em final de abril e não tive muita dificuldade. Mas, assim, são quatro indianos e três brasileiros na minha casa. Então, o meu andar que tem brasileiro é limpo. Embaixo... Indiano. É. Mas tudo bem. E eles são legais, pelo menos? Ah, são, são, né? Vive tendo festa lá de indiano. Então, a sala, assim, sempre tem um monte de... Que eles gostam. Mas é bem legal, assim. A gente conversa pouco, porque eles fazem faculdade, mestrado. Então, eles são bem ocupados. Mas eles são simpáticos, assim. Só não são muito bons na limpeza. Não, mesmo. Mas, assim, nada que a gente não se adapte, né? Ó, o Daniel e a Lívia estão aqui desde outubro do ano passado, né? De 2015. Ah, eu acho... Espera aí, só um minutinho. Podia falar um bom os valores também. Valores. Valores. Ah, sim. Eu alugo um quarto só pra mim. 320 euros. Tá incluída a internet, a água, né? Que aqui alguns lugares pagam, outros não. E o lixo. Eu pago por semana, preferi pagar por semana. 80 por semana, mas há 320 por mês. E é 5 minutos a pé do centro. Então, eu moro no centro. E, pra mim, é de boa. O quarto é só meu. É grande. Tem como estudar. Tem tudo. É muito tranquilo. Quem mais? Quando eu aluguei, a minha primeira acomodação aqui foi 280 por mês, mas sem contas. Aí tinha luz e gás. A luz e o gás, eles não vêm mensal. Vêm de dois em dois meses. Então, um mês você paga luz, outro mês você paga gás e aí você vai dividindo. Mas, assim, dava no máximo 40 euros por mês. Não, não. Dava no máximo 20 euros por mês de luz e 20, mais ou menos, de gás intercalados. E o quarto era pequeno, mas a casa era muito boa. Era no centro, bem no centro. 280 por mês. Mais contas. Vocês acham legal, por exemplo, falar sobre quanto que é que você gasta pra viver em Cork? Que, tipo assim, desde... Depende a semana, depende do nosso humor, depende o tanto de festa que tem de brasileiro pra ir. Depende se você vai viajar. Mas de mercado, eu acho que realmente falaram pra mim, ah, 15 euros por semana você consegue. Eu não consigo. Eu preciso comer carne e sai um pouquinho do orçamento. Não dá pra comer ovo todo dia. Eu não como miojo, porque eu acho que se eu começar a comer miojo já era. Não acordo no outro dia. Então, eu tomo leite, eu como minhas coisas bem mais naturais. Eu gasto 20, 22 por semana de mercado. Só que eu pago 60 por semana na minha casa. Então, por isso que eu também não saí, me adaptei à sujeira alheia, né? Porque eu pago muito barato. Entendi. Quanto que você paga por mês? 320. 80 por semana. 80 por semana, mas isso já tá incluso contas? Internet, água e lixo. Quartos privados? Privado. E grande. Tá. E 5 minutos do centro. Quanto que você gasta, Anderson? Eu atualmente tô pagando 250. Mudei a semana agora. Aí tem a despesa da casa, que gira em torno de 18 euros, 20 e poucos euros, depende do clima, por causa do gás. Mas é quarto 250, mais 20 e poucos, 20 euros por mês. Então, 270 por mês. É, a gente tá morando num quarto-sala, no estúdio, ou internet. E a gente optou por pagar um pouquinho mais caro, mas não dividir casa. Então, a gente paga 730, o aluguel. Mais internet, né? Que varia entre 40 e 40 e poucos. É, a água a gente tá, começou a pagar agora, porque na Irlanda antigamente não cobrava água. Agora eles começaram a cobrar 20 euros. Luz tá girando em torno de... 100 a cada dois meses. 100 a cada dois meses. Uhum. É, lá não tem sistema de boiler. O boiler é pequenininho, fica debaixo da pia da cozinha. O chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico. Tá, legal. Agora, olha que bacana. A Kelly paga quanto de aluguel, Kelly? Nada. Então, porque... É porque ela é empresária. É, porque ela é muito rica. Não, é que agora eu trabalho como au pair, né? Então, eu não pago, ganho por semana, moro na casa com a família, então eu não pago nada. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei em setembro, que foi a crise da moradia, da acomodação. E na época, antes de ser au pair, eu tive dificuldade de encontrar quarto e tal. E encontrei um quarto, na casa de indianos, também. E na época eu pagava 300. Freitas perguntou se a acomodação em Cork é mais barato que em Dublin. Bom, eu morei em Dublin. Alguém que já morou em Dublin? Não. Tá. Não. Tá. É... É... A diferença é que em Dublin você divide o quarto. É, isso aí. É, na verdade, é mais ou menos isso mesmo, assim. Resumidamente, foi o que a Mayara falou. O preço é parecido. Porém, em Dublin você paga, por exemplo, 300, 350 num quarto, só que se divide o quarto com mais três. Tem duas beliches num quarto. E o que é um pouco complicado, assim, dependendo do seu estilo de vida, se você, sei lá, já é um cara mais maduro, meu, já teve universidade, isso e aquilo, sabe o que é dividir quarto? Aqui na Irlanda, talvez seja um pouco pior, porque no inverno, que não é um mês, são sete, oito meses de frio, que você não pode abrir a janela. Então imagina só, quatro cavalos roncando e às vezes soltando uns pum, né? Não sei. Depois de umas brejas, acordar de madrugada, aquele cheirão de álcool no quarto, não sei o quê. Então, assim, pra moçada, acho que mais jovem, que tá vindo pra curtir mesmo, acho que Dublin é bacana, tem várias coisas pra fazer, mas realmente o aluguel, a diferença é gritante. Só pra vocês terem uma ideia, o aluguel em Galway, quer dizer, Galway, é a segunda cidade mais cara da Irlanda, um aluguel de um quarto privado em Dublin, W1, W2, que é o centro, custa em média 700 euros, 700, 750 euros, um quarto privado. Um quarto privado em Galway, que é a cidade mais cara da Irlanda, custa em média 300, 350 euros. A Cork, acho que é um pouquinho mais barato, assim, tipo, coisas de 30 ou 40 euros mais barato. É, geralmente, a média é 300, eu acho, baria entre 200 e pouco, 300 e pouco, fica na média de 300. E um suíte, se a pessoa quer muito, é uns 400, 450 euros. Eu tive sorte, mas, porque eu pago 60, e eu tenho uma suíte, mas não é normal. Sim, sim. É, mesma coisa eu em Galway, pago 900 euros numa casa de quatro quartos. É, então, tipo, tá lá eu e a Anny só agora, na verdade. É, mas temos uns flatmates pra chegar, não é porque a gente tá rico, não. Mas agora, se você for, por exemplo, indo pra, né, outras cidades, por exemplo, Limerick, é uma das cidades mais baratas pra se morar, dessas cidades que tem, vamos dizer assim, uma cidade grande, né, comparado no padrão Irlanda, né, cidade grande padrão Irlanda. Em Limerick, você acha quarto por 200, 180, 250, né, Waterford, que é uma cidade pequenininha também, mas muito aconchegante, com escola de inglês, você paga, a gente tem alunos lá, morando em Cork, que é um casal, que é o Renato e a Lilian, estaremos lá semana que vem. Waterford. Eu falei o quê? Cork. Não, desculpem, Waterford. Eles pagam em Waterford uma casa de dois quartos, 450 euros, só pra eles. Ou seja, eles têm um quarto e mais um quarto de visitas, né. Lá em Forlinho, nosso apartamento, eram três quartos, dois banheiros, dois quartos gigantes, sala grande, cozinha grande, sala e cozinha separados, assim, dá pra você ver, varandinho, uma sacadinha, a gente pagava 600 euros. Legal. Calma aí. A Cami quer saber pra quem tem gatos se é difícil achar moradia. Tá, pera só um pouquinho só. Nesse caso, eu vou sugerir, Cami, você assistir um vídeo sobre o pet que a gente fez no canal da Enjoy. Eu sugiro você, Cami, assistir esse vídeo nosso, porque é um pouco burocrático pra trazer animais pra Irlanda. É complicado, caro. Então, por favor, assista esse vídeo que é um assunto bem extenso pra se discutir agora sobre corque. Acho que as outras aqui... Peraí, só um pouquinho só. Com certeza. Porque nem todos aceitam animal na casa. Eu conheço um casal que quer trazer dois cachorros, eles conseguiram todo o pré-embarque dos cachorros, mas casa tem dois meses que eles não encontram. Então, realmente é difícil. E isso é em qualquer lugar, viu, gente? Trazer pet pra Irlanda é bem complicado achar casa que aceite animais, tá bom?